Senhor Presidente, há uma passagem na Bíblia e me refiro agora aos evangélicos. Senhor Presidente, eu peço a suspensão dos trabalhos por dois minutos, é impossível continuar assistindo. Deputado Campos, infelizmente não tem como suspender os trabalhos, todos os deputados falaram dessa, mas infelizmente não temos o que fazer. Senhor Presidente, há uma passagem na Bíblia que diz, tem tempo para tudo. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para rir, tempo para chorar, tempo para juntar pedras, tempo para separar pedras, tempo para odiar, tempo para amar, tempo de paz e tempo de guerra. E nós estamos em guerra. Os evangélicos deveriam prestar atenção naquilo que eu acabei de falar, se é que são evangélicos também. É impossível que nós estejamos em paz quando o judiciário é amedrontado, quando o judiciário é cerceado, quando o judiciário, para atender pedidos do governo, onde deixou de apreciar uma liminar apoiada... Com licença, deputado Campos Machado, posso pedir uma questão de ordem? Pois não, deputado. Presidente, determina que a tropa de choque saia daqui. Preserva o meu tempo, senhor presidente. Acabou de jogar. Preservado, eu tenho que pedir para preservar o tempo do deputado Campos Machado. Pois não, deputado. Estão jogando gás de pimenta nos corredores da Assembleia, aqui na frente, a tropa de choque. Não é razoável, preservar a ordem é uma coisa. Agora, agredi, eu mesmo respirei gás de pimenta junto com centenas de professores lá. Não é possível uma coisa dessa. Peço que estabeleça, a polícia estabeleça a ordem dentro da sede do Poder Legislativo. É, tropa de choque nos corredores da Assembleia, não há razão... Conclua a questão de ordem do vassalense, já fez a poluição, deputado Campos Machado, devolva agora a palavra à vassalense. Peço para restituir 10 segundos se o vassalense perdeu o tempo de vassalense. Senhor presidente, eu lamento profundamente que o judiciário, na tarde de ontem, tenha se acovardado diante da pressão do Executivo, da pressão de um governador desumano, de um governador que passou o carnaval inteiro lá no Rio de Janeiro enquanto as pessoas morriam aqui com enchentes. Nós tínhamos certeza absoluta de que o mandato de segurança teria a liminar concedida. Mas eis que, de repente, o presidente da Assembleia é instruído pelo judiciário a responder uma questão de ordem, na segunda-feira, às três horas da tarde. Aí eu fico indagando. Quem é que manda nesta casa? Quem manda nesta casa é o senhor João Agripino. Senhor presidente, deputado Campos Machado, não tem condições de continuar. A polícia está jogando gás de pimenta. Preserve meu tempo, senhor presidente. Eu vim de lá agora com o deputado Barba. Senhor presidente, nós temos que suspender a sessão, deputado Barba. Deputado Genásio, o plenário está todo calmo. Eu peço às forças de segurança que contem as ações e devolvo a palavra ao deputado Campos Machado. Será que os deputados desta casa não têm sentimento? Vou mais longe. Não têm respeito a si próprio. Vou mais longe. Não têm dignidade. Estão aceitando passivamente que o judiciário, aí diz alguém, o judiciário não pode interferir aqui. Como? Mas ontem houve interferência indevida na decisão do relator chamado para almoçar. Ele não pôde apreciar a liminar. E hoje, segunda-feira, nove e meia da manhã, os membros do Partido das Emendas se encontram aqui, pouco preocupados com os tais parasitas que o próprio senhor João Agrippino diz. não há respeito aos funcionários públicos. Embora com barulho, senhor presidente, eu sou obrigado a reconhecer. Onde estão os homens de Deus dessa casa? Onde estão os homens de Deus? Aqueles que leem a Bíblia, que professam e que estão ranceosos, que estão no chão? A covardia chegou ao ponto A covardia chegou ao ponto de um deputado entregar a sua consciência a troco de emendas. Os candidatos a prefeito do interior, nós vamos trabalhar contra. Porque não merece ser, não merece ser eleitos. Porque se se acovardam aqui, vão se acovardar lá. É impossível. Eu não posso acreditar que o senhor João Agrippino possa mandar e desmandar nesta casa como está acontecendo. Mas quero dizer aqui, nós vamos propor um outro recurso, o Madin. O Madin. porque ontem houve violação flagrante à Constituição. Não importa o que vai acontecer hoje aqui, nós vamos até o final. Política não é feita para covardes. Política não é feita para quem tem medo. Política não é feita para quem se vende por emendas. Política não é feita para quem se curva. Não é feita para quem rasteja. Nós vamos sim. Teremos quase 500 candidatos a prefeito e vice-prefeito do Estado. Não está aqui não, deputado Cardinal Pinhatari. Não está aqui não. Não está aqui não. Nós vamos correr esse Estado com os nossos 23 departamentos dizendo cidade por cidade. Quem são os corajosos desta casa? Quem são aqueles que estão se entregando, que estão vendendo o servidor público, que estão apoiando um governador que só se preocupa com o carnaval, se fantasiou de colombina da seu quê e se esqueceu de ver a Baixada. 15 mortes na Baixada. Mas, enquanto isso, ele não perdeu um desfile no Rio de Janeiro e nós vamos trabalhar até o fim. A guerra para nós não tem fim. Nós vamos lutar até o último segundo para evitar que essa previdência seja aprovada. Não aqui. Eu confio no judiciário. Ontem eu recebi mais de dezenas, senhor presidente, de manifestos de judiciários dizendo para mim que covardia, Campos. Que covardia. O próprio judiciário mandando mensagem a mim, deputado, dizendo nós estamos nos sentindo mal, nós nos acovardamos. Sabe por causa do quê? Porque o governo prometeu dinheiro para o judiciário. Eu sempre defendi o judiciário, tenho filho e o juiz, suprimo desvagador, suprimo do governo federal, mas eu não posso aceitar essa covardia. É por isso que nós vamos continuar. Quando voltar de novo aqui à tribuna, eu vou dizer quais são os argumentos que nós temos. Enquanto isso, eu quero pedir não desanimem, não desanimem, senhores deputados, nós temos recursos ainda, não desanimem, nós temos que confiar ainda no judiciário, porque é impossível o que está acontecendo aqui nessa casa hoje, é impossível que um, apenas um homem faidoso, orgulhoso, desumano, que só pensa nele, só pensa em festa, domina essa casa como se fosse o quintal da casa dele. Aqui, muita gente já foi jogar futebol, lá no campinho da casa dele. Quem pisou lá, deixou lá a dignidade, quem pisou lá, deixou lá a vergonha, quem foi lá, deixou lá o respeito. Por isso eu quero fazer um desafio aqui para terminar, senhor presidente. Mostrem a coragem, esta casa não é de covardes, essa casa é de quem tem coragem, e o momento é de coragem, não dá para sacrificar o senhor repúblico em nome do quê, senhor presidente. É por isso que eu quero deixar claro aqui, o PTB vai até o último fim, até o último segundo, até o último minuto. Vão perder de cabeça erguida se perder, mas não vamos rastejar no chão, como tem muita gente rastejando, para receber emendas. Para concluir, deputado Campos, para concluir, deputados, temos dois caminhos, ou da dignidade, ou das emendas. É preciso escolher. E também é preciso perguntar, para terminar, senhor presidente, para terminar, é preciso perguntar aos homens, aos homens que trabalharam com o Bolsonaro, que lado eles estão? Eles são bolsonaristas ou são doristas? Não pode ter dois lados. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente.